E uma mulher foi presa agora de manhã em Rio Preto com pasta base de cocaína escondida debaixo da saia. Ela estava em um ônibus que foi interceptado pela polícia. A Joyce Cremonese tem as informações. Onde essa mulher iria entregar essa droga, Joyce? Bom dia. Bom dia, André. Um ótimo dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, o ônibus em que essa mulher estava saiu de Campo Grande com destino a Recife. Então tudo indica que a droga seria entregue lá no estado do Recife, lá em Recife, na cidade de Recife. Com relação então a essa mulher, André, o que chama a atenção é que é uma mulher de 61 anos. Ela estava dentro deste ônibus e quando a polícia rodoviária abordou ali o ônibus para fazer aquela revista habitual que eles fazem, eles identificaram que ela ficou um pouco incomodada, chamou a atenção dos policiais. Então eles fizeram ali uma revista e encontraram cinco tijolos de pasta base de cocaína escondidos ali nos shorts dessa mulher que estava embaixo da saia. André, segundo os policiais, a avaliação que foi feita, cada tijolo vale em média 180 mil reais, somando cinco ali, quase um milhão de reais. Essa mulher foi presa em flagrante pela polícia, mais uma vez uma bela atuação da polícia aí, trazendo prejuízo, né, André, para o mundo do tráfico. É, que bom, né, que a mulher foi pega. Olha, você falou dos valores, né, Joyce? Realmente é um montante imenso de dinheiro, mas a pessoa de repente é pega e aí? Fica presa? Será que compensou? Claro que não, né? Joyce, obrigada, viu, pelas informações. Tchau, tchau.